Niterói, relatos de experiências vividas por negros, desde descobertas individuais a histórias coletivas, são conteúdos bem-vindos e cada vez mais compartilhados nas redes sociais de Renata Tinta, ou Retinta, como seu criador prefere chamar lá. O cartunista Estevão Ribeiro criou a personagem que fala sobre situações habituais levantando reflexões em busca de representatividade negra. A Rê surgiu porque eu queria criar um porta-voz para essa demanda que não via ser suprida. Queria escrever sobre orgulho negro, sobre a transição que é se descobrir como negro. Quando pequeno eu me via como moreno até o momento em que fiz algo errado e ouvi isso é coisa de preto. A gente se descobre preto na hora da ofensa. Quero que crianças, jovens e adultos se vejam na Rê e celebrem sua cor, comente o cartunista. Com conteúdo que está atraindo atenção de curiosos e influenciadores digitais, a página Renata Tinta no Instagram foi lançada este mês e já conta com milhares de seguidores. No Facebook a primeira publicação chegou a alcançar mais de 40 mil pessoas. Ponto, é muito orgânica a interação. Muitos comentam e marcam amigos em reação a um conteúdo que precisava ser criado, explica o pai de Rê, que destaca a importância de representar diferentes gêneros e posições socais em seu trabalho. Tenho preocupação em não pegar o lugar de fala de ninguém, principalmente o feminino. Busco discutir as tirinhas com diversas pessoas, homens e mulheres, e, inclusive, altero alguns conteúdos antes de publicá-los de acordo com o Fedbacks. O importante é que todos se vejam na Rê, explica.Ribeiro separa as publicações da semana entre tirinhas com reflexões, histórias de pessoas inspiradoras e desenhos infantes com o intuito de atingir todas as idades. Siga o Globo Bairros no Twitter ou Globo Sublinhado Bairros.